Eu nasci e fui criada em um interior, um interior bem simples, bem humilde, a minha família toda era assim, bem, bem humilde. Nós muitas vezes faltava até o que comer. E eu lembro que lá em casa, como eram muitos filhos, a regra era o quanto antes vocês puderem casar, casem, porque é uma menos dentro de casa para que o seu pai precise alimentar, é uma boca menos. Eu, quando era pequena, não entendia isso, mas eu só via que quando meus irmãos completavam 16, 17 anos, principalmente as meninas, elas rapidamente saíam de casa. Quando eu completei 16 anos, eu lembro que a minha mãe, ela conversou comigo e disse assim, Minha filha, você está ficando uma mocinha, você se guarde, não se dê para homem algum, exceto o seu marido. E quando você conhecer alguém, você se segure para que esse homem case logo com você. Eu espero que você case, tenha seus filhos, melhore de vida e seja feliz. Eu ficava sem entender, eu nunca nem tinha beijado um rapaz, mas minha mãe, ela sempre tocava nesse assunto. Até que chegou um domingo, que nós somos a igreja, e a minha mãe, ela me deixou sentadinha, foi lá fora, daqui a pouco me veio, com uma amiga dela e um rapazinho, que era filho dessa amiga. Minha mãe veio toda empolgada, me apresentando a esse rapaz, eu toda envergonhada, como eu sempre fui. Esse rapaz tinha 19 anos, era um rapaz alto, forte, até bonito, mas eu não tinha maldade com essas coisas nessa época. Esse rapaz veio cheio de charme para mim, pegou a minha mão, beijou a minha mão, lembro como hoje. E a minha mãe olhou e disse assim, vocês fazem um lindo casal. Minha mãe estava tão inspirada, minha mãe estava com tanta vontade de me colocar logo para fora de casa, que eu casasse logo, que quando saímos da igreja, a minha mãe convidou esse rapaz e essa mulher para ir lá para casa tomar um chá. Eu nunca tinha visto esse rapaz. Minha mãe disse que essa amiga dela é amiga das antigas. Ok, quando chegamos em casa, esse rapazinho conversa vai, conversa vem, sentamos um pouco na baranda, ele começou a falar sobre colégio, sobre estudos, perguntou se eu tinha sonhos. E de repente, esse rapazinho do nada olhou para mim e disse que eu era muito bonita e queria namorar comigo, se eu aceitaria. Eu, eu me vi obrigada a aceitar. Parecia que era tudo combinado por minha mãe. Se eu não aceitasse, meu Deus, era capaz de minha mãe expulsar-me de casa. A partir desse dia, começamos a namorar. Aquele namoro de porta. O rapazinho chegava lá em casa, montado a cavalo, parava lá na porta, sentava um pouquinho, a gente conversava. Praticamente, era aquele selinho, aquele beijo rápido. Mas ele nunca sequer me deu um abraço mais apertado, antes do casamento. Com poucos meses, nós casamos. A família dele deu uma casinha para ele. Eu fui morar com esse rapaz e eu não sabia o que era sentimento. Eu também não tinha nenhuma referência, porque os meus pais, eu nunca tinha visto troca de afetos entre eles. Meu pai sempre foi muito ogro, saía para trabalhar o dia todo na roça, quando chegava, muitas vezes bebendo. Eu nunca vi o meu pai e minha mãe dando um beijo de verdade. Eu nunca vi o meu pai sendo carinhoso com a minha mãe. Então, para mim, era normal. Na minha cabeça, as mulheres casavam, tinham seus filhos, construíam suas famílias. E era isso aí. Esse era o ciclo. E eu fui levando a minha vida justamente dessa forma. Esse homem, eu lembro que a nossa primeira vez, foi horrível, dolorosa. O homem, ele não se preocupava em me fazer carinho nenhum. Só montou em mim e fez o que tinha que fazer. E eu detestava esses momentos. E ele, no início, queria fazer todos os dias. E todos os dias era ruim. Eu não tinha experiência nenhuma, não tinha amiga nenhuma para conversar sobre isso. Então, não fazia ideia de que, para a mulher, poderia ser bom sim. Mas, na minha cabeça, naquela época, só o homem sentia prazer. A nossa vida foi seguindo dessa forma. Com o passar do tempo, eu tive minha primeira filha. Esse homem, a cada dia que passava, mais ogro, mais ignorante, bem parecido com meu pai. Era um pedaço de cavalo. Até que ele começou a trabalhar muito. Praticamente, não parava em casa. Começou a trabalhar em obras. Aqui no interior, onde a gente morava, começou a surgir muitas construções do governo. Construções de escolas, construções de postos de saúde. E eles começaram a contratar pessoas que moravam na comunidade. E o meu marido, ele conseguiu essa vaga e passou a trabalhar nessas obras. Saia de manhã, chegava de noite. Era aquela vida de muita luta, muito trabalho. Mas, eu não sabia o que era amor. Eu não sabia o que era ter um bom marido. Eu vivia pra ser mãe. Pra satisfazer esse homem no momento que ele desejava. Pra cuidar de casa. Pra cozinhar. Eu estava cansada. Eu estava, assim, insaturada. Mas, pra mim, era o meu destino. Os anos foram passando. A minha filha, na época, com seis anos, uma dessas obras que o meu próprio marido trabalhou, foi uma escola. E, nessa escola, eles colocaram um projeto pra formar pessoas. Com vários cursos. Cursos de informática. Cursos de corte e costura. Cursos de cabeleireiro. Vários cursos mesmo. E eu, eu pensei assim, meu Deus. Eu acho que eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. Eu estou cansada. Essa é a minha rotina. Eu estou me acabando. Eu não quero viver nesse ritmo. Igual a minha mãe, meu Deus. Eu vou estudar. Eu praticamente... Eu, malmente, tinha terminado o meu ensino médio. Muitos anos sem ler. Muitos anos sem escrever. Eu estava parada no tempo. Eu fui me matricular nesse curso. E, em um desses cursos, o curso foi de informática. E, chegando nesse curso, eu lembro que, o primeiro dia, eu fui, eu nem estava com aliança no dedo. Eu saí tão agoniada de casa que eu não coloquei relógio, não coloquei brinco, não coloquei aliança. E, quando eu cheguei nesse curso, quando eu vi o professor, eu olhei para esse homem e eu senti uma coisa dentro de mim que eu nunca senti por meu marido. O professor, ele tinha uma forma muito meiga de falar, um homem educado, um homem gentil. Fora que era um homem que chamava muito a atenção. Eu lembro que, o primeiro dia de aula, eu estava nervosa, meio perdida. E esse homem se aproximou de mim, me perguntou se eu tinha dúvidas, esclareceu muitas coisas. Vocês acreditam que eu fiquei tão empolgada com esse rapaz, com esse professor, que eu ia para esse curso e, quando chegava na sala de aula, eu tirava aliança e colocava no bolso? Porque eu não queria que esse professor soubesse que eu era casada. Ele não morava na região, ele vinha de uma cidadezinha próxima, todos os dias, de carro, para dar aula nessa escola. Então, eu pensei, ele não tem amizade com ninguém aqui, praticamente não tem ninguém conhecido nesse curso, o pessoal daqui não gosta de estudar. Então, ele não vai saber, pelo menos não por enquanto. Eu gostei desse rapaz. Eu confesso para vocês que eu nunca pensei em trair o meu marido. O meu marido, ele nunca prestou. Sempre foi um homem, assim, muito ignorante, muito cavalo. E eu sempre soube que o meu marido, ele sempre arranjou mulheres na rua, até porque isso era normal aqui no interior. Um homem que não tivesse mulheres fora de casa, tinha alguma coisa errada. O meu próprio pai dizia, minha filha, o homem tem que se garantir com uma dentro de casa e outras na rua. E a minha mãe sempre concordou com isso. Só que eu, quando comecei a estudar, quando eu comecei a me aprofundar com as coisas, eu pensei, tem algo errado. Não é justo. Por que eu devo servir o meu marido, fazer acontecer que ele deve tratar bem as mulheres da rua e a mim, ele me trata como um cachorro? Eu não quero essa vida para mim, não. Eu não quero. Nós temos uma filha, mas eu quero estudar muito, eu quero crescer e eu quero sair desse casamento, porque eu estou cansada. Eu prefiro ficar sozinha do que ficar com esse homem. Só que as coisas tomaram outro rumo, porque eu comecei a gostar do meu professor de informática. Eu ia para o curso todos os dias empolgada. Esse professor, ele começou a se aproximar de mim, ele começou a querer saber da minha vida. E eu, eu menti para o professor. Eu disse que eu era viúva, eu casei, mas meu marido tinha falecido. E disse para ele que eu tinha uma filha, uma filha que na época ia completar sete anos de idade. Quando eu contei essa minha historinha mentirosa para o professor, eu percebi que ele ficou um pouco empolgado. Ele olhou para mim e ainda falou, nossa Maria, você é tão jovem, tão bonita, já viúva e continua solteira? Eu disse, é professor. Eu gosto de um rapaz, só que eu acho que ele nunca vai ter olhos para mim. Eu falei isso, eu não sei nem como eu tive coragem. E o professor, eu acho que ele entendeu, disfarçou e nesse dia ele não me falou nada. Só que a partir desse dia, ele começou a me agradar. Volta e meia, ele levava um presentinho para mim. Me levava flores, uma rosinha, me levava sempre bombons. Tudo muito disfarçado. O curso terminava e atrás do colégio tinha uma pracinha. E nós sentávamos naquele banco da praça e passávamos um tempão conversando. Eu não estava lembrando de mais nada. Eu esquecia da minha filha, esquecia do meu marido. Comecei a pedir para minha mãe, a avó da minha filha, pegar a neta dela na escola e deixar na casa dela porque o curso estava demorando a terminar. Tudo mentira. Eu ficava batendo papo com o professor, até que as coisas foram tomando um rumo muito avançado. Um dia, o professor me perguntou se eu queria dar um passeio de carro com ele. Passear pelas áreas do interior, tinha um rio muito bonito. Eu aceitei morrendo de medo, mas eu entrei no carro com esse homem. E dentro desse carro, nós nos beijamos e acabou que rolou de tudo. E foi nesse dia que eu entendi que o meu marido nunca havia me dado prazer. Foi justamente com esse professor de informática que eu aprendi, que eu entendi que as mulheres também sentem algo no momento a dois. O professor me tratou de uma maneira, esse homem me conduziu de uma forma que eu nunca havia sido tratada por ninguém. O meu marido, meu Deus do céu, o meu marido malmente me dava um beijo, malmente. E o professor, ele me mostrou o que era ser mulher, o que era ser feliz, o que era prazer. Eu me apaixonei completamente por esse homem. Eu estava louca por ele, estava de uma maneira que, gente do céu, eu não pensava em mais nada, em mais nada. E esse homem, volta e meia, me surpreendia. O carro dele se transformou no nosso esconderijo. Eu estava ficando louca. Eu chegava em casa, eu disfarçava de uma maneira, eu já não ligava mais pra nada que o meu marido me falasse. Ele continuava grosso, ignorante, só faltava me bater. Eu não estava mais ligando se ele tinha mulheres na rua. Eu não estava ligando pra nada, porque eu estava tão feliz. Mas eu estava tão feliz com o meu professor, que eu só queria viver o meu amor com esse homem. O curso foi passando, os meses foram indo pra frente. E vocês acreditam que, com oito meses de curso, ele avisou pra turma que o curso estava chegando ao fim. E que ele teria que, em breve, fazer um fechamento de turma. E ele iria pra outro colégio. Ele iria dar aula em outro lugar. Quando esse homem falou isso, eu me vi desesperada. Eu pensei, meu Deus, eu estou caidinha por esse homem. O que vai ser da minha vida sem esse homem? Eu já não conseguia mais respirar sem o professor. Eu não sabia o que fazer da minha vida. Quando terminou essa aula, ele me chamou pra conversar. E ele disse pra mim que era isso mesmo. A escola não teria mais esse curso, seria em outro local. E ele teria que continuar trabalhando. Só que, infelizmente, ali ele não teria mais como ir. E nesse momento, ele olhou pra mim e falou. Mas, Maria, eu quero te fazer uma proposta. Vem comigo, vamos morar juntos, vamos casar. Eu quero você, eu estou apaixonado por você. O que é que você quer fazer da sua vida? Eu olhei pra ele e falei. Mas, eu tenho uma filha. O que é que eu faço da minha filha? Ele, você leva a sua filha. Só que ele não fazia ideia de que jamais o meu marido ia permitir que eu fosse embora com outro homem. E levasse a minha filha. E ele chegou pra mim e falou. Qual o problema em você levar a sua filha? E eu inventei uma desculpa pra ele. Eu disse que os meus pais, a avó da minha filha, que era louca por ela, jamais lhe ia permitir. Mas, que eu fiquei um pouco em dúvida. Eu não sabia o que fazer. Ele olhou pra mim e disse. Então, você vai ter que escolher. Ou você vem comigo, já que você não tem como levar a sua filha. Você vem comigo e de vez em quando a gente vem aqui pra visitar a sua filha. Ou nós teremos que parar por aqui. Mas, se a sua decisão for essa, eu vou te respeitar. Mas, eu quero te dizer que eu gosto muito de você. E que se depender de mim, nós ficamos juntos aí o resto da vida. Porque você é uma mulher encantadora. Eu olhei pra ele e disse que eu iria pra casa. Eu iria pensar um pouco. Mas, no dia seguinte, eu voltaria com uma decisão. E foi um dos piores dias da minha vida. Eu não sabia o que fazer, gente. Eu me vi totalmente confusa. Por um lado, eu pensei na minha filha. Por outro lado, eu falei, meu Deus do céu. Eu nunca fui feliz como eu estou sendo com o meu professor. Com o grande amor da minha vida. Eu viver nessa vida aqui no interior. Até quando eu vou aguentar viver assim? Porque se esse professor for embora, pra mim acabou. Eu vou continuar na minha rotina, na minha vida. Eu sei que eu sei que vocês vão me julgar e muito. Eu sei que vocês vão achar que eu sou uma pessoa muito ruim. Eu sou uma louca. Mas, eu pensei naquele momento em mim. Eu não teria como fugir dali com a minha filha. Eu sabia que a minha filha teria a minha mãe. Que sempre foi louca por ela. E é uma excelente avó. Mas, eu não queria abrir mão da minha felicidade. E me manter com o meu marido pra estar com a minha filha. Eu pedi perdão pra Deus. Mas, eu decidi que eu iria seguir a minha vida. Que eu ia fugir dali com esse homem. Eu queria recomeçar a minha vida. Recomeçar a minha história. Eu fiquei totalmente desorientada. Eu nunca na minha vida imaginei que eu teria coragem de fazer isso. Mas, só quem já viveu um amor de verdade vai compreender o que eu estou falando. Eu arrumei uma mala. Coloquei umas coisas principais dentro dela. Escondi debaixo da cama. Levei a minha filha pro colégio. O pai dela, o meu marido, foi trabalhar. Eu fui até a casa da minha mãe. E eu conversei com ela. Eu não disse pra minha mãe o que eu faria. Mas, eu conversei com ela de uma maneira que... Eu deixei ela preparada pra que, se algo acontecesse... Que ela devia cuidar da minha filha. A minha mãe sem entender o que eu estava falando. Mas, eu disse, minha mãe, só me promete que, se algo acontecer comigo... Você vai cuidar da minha filha. E que você jamais vai deixar de falar sobre mim pra ela. A minha mãe ficou confusa. Eu disse pra ela que eu tinha tido um sonho ruim. E que eu precisava que minha mãe me prometesse isso. E a minha mãe me prometeu. Disse que ela sempre estaria ali pra minha filha. A não ser que Deus levasse ela. Mas, até lá, ela estaria ali pra minha filha. Porque a minha filha, pra ela, é tudo que ela tem. E eu fiquei muito aliviada com isso. E com meu coração partido, eu peguei a minha mala em casa. E fui ao encontro do meu professor. E nós saímos dali. Eu fugi com ele, sem olhar pra trás. Disse pra ele que a minha filha tinha ficado com a minha mãe. Eu, naquele momento, eu não sabia se eu chorava de alegria ou de tristeza. Mas eu fui. Nós fomos pra outra cidade, muito distante dali. A minha família não fazia ideia do que eu tinha feito. Ninguém me conhecia nessa nova cidade. E eu levei alguns meses. Feliz com o meu professor. Com o meu novo marido. Mas triste por minha filha. Sem nenhum contato. Sem ligação. Sem carta. Sem nada. Eu imagino o desespero que eu causei na minha família. Todo mundo sem saber o que tinha acontecido comigo. Porque eu nunca contei nada pra ninguém. Ninguém lá da minha região sabia que eu estava tendo um caso com o professor. Quando passou alguns meses. Mais ou menos 3, 4 meses. Eu já não aguentava mais de tristeza. Eu contei pro meu novo marido a realidade. Quando eu disse pra esse homem que eu era casada. Que eu saí de lá fugida. Que eu tinha deixado uma filha com a minha mãe. Esse homem ficou sem acreditar. Ele ficou arrasado. Decepcionado comigo. E sabe por que esse homem não me deixou? Porque eu estava grávida dele. Eu tenho certeza que se eu não estivesse grávida. Ele me deixava. Era capaz de ele me pegar. E me levar de volta pra lá. E ele disse que se eu não voltasse até lá. Pra resolver a minha situação. E sair de lá de cabeça erguida. Separada. Pegar o divórcio. E resolver a questão da minha filha. Ele nunca mais iria olhar pra minha cara. Nós teríamos um laço. Ele não ia me expulsar. Porque eu estava grávida dele. Mas que daquela forma. Ele não ia viver. Ele foi enganado. Ele estava decepcionado comigo. Gente. Eu não sabia o que fazer. Eu me vi completamente desesperada. Sem ação. Ele me levou. Na cidade da minha mãe. Ficou do carro. Ele não teve coragem de sair. Quando eu cheguei na casa da minha mãe. A minha mãe em pranto. Chorando. Achou que eu tinha morrido. Que eu tinha sido sequestrada. Não sabia. Foi aquele auê. A região toda. Pensou. Meu Deus. Foi um milagre. Ninguém sabia o que eu tinha feito. Quando eu contei pra minha mãe. A minha mãe. Ela ficou totalmente decepcionada. O meu pai. Misericórdia. Misericórdia. Jesus. Foi um dos piores dias da minha vida. E o meu marido. O meu ex-marido. Ele olhou pra mim e disse. A nossa filha você não leva. Você quer o divórcio? Você vai ter. Mas a nossa filha você não leva. Ela vai ficar comigo. E com a sua mãe. Que é a mulher de verdade. Se você quiser viver com esse homem. Você viva. Aliás. Você é obrigada a viver. Tá buchuda, né? Aqui que você não volta. Eu que não vou assumir filho de outro homem. E foi um inferno na minha vida. Resumindo. Que eu tive que carregar esse karma. Essa tristeza. Eu precisei voltar com o professor. Eu estava grávida. Eu precisei virar as costas. Pra toda a minha família. Pra minha filha. E hoje. Hoje faz alguns anos que isso aconteceu. Eu sigo com o professor. Nosso filho é um garotinho. Já tem oito anos de idade. Ele nunca conheceu a irmã. Porque a minha família. Eles disseram pra mim que. A partir daquele momento. Eu estava morta e enterrada. Que eu nunca mais pisasse os pés ali. Eu não vou dizer pra vocês. Que eu me arrependo 100%. Porque eu tenho um filho. Que é um grande amor da minha vida. Eu tenho um marido. Que depois de toda essa situação. Ele conseguiu me perdoar sim. O divórcio saiu. Nós casamos. Eu vivo bem. E vivo em paz com ele. Só que metade de mim. Vive triste. E amargurada. Porque eu abri mão de minha filha. E hoje. A minha filha. Eu não sei nem se ela lembra de mim como mãe. Eu só sei que pra ela. Eu morri. E eu ando assim. Pedindo perdão a Deus. Diariamente. E tudo que eu queria na minha vida. Era poder voltar atrás. E fazer tudo diferente. Porque hoje eu tenho consciência. Que eu errei. Que eu vacilei. E que as coisas poderiam ter sido feitas de outras formas. Essa é a minha história. Olá meus amores. Como é que vocês estão? Espero que bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Minha amiga. Muito obrigada pelo envio da sua história. Muito obrigada por você abrir o seu coração. Abrir a sua intimidade. Aqui pra gente. Tá bom? Que história. Viu meu amor. Que história surpreendente essa sua. Você fechou a sua história. Dizendo que se você pudesse voltar atrás. Você faria tudo diferente. De outras formas. Afim de não se afastar. De não abrir mão. Da sua primeira filha. Eu tenho certeza que essa dor. É algo que te machuca. E muito. Nessa vida minha linda. Nós sempre fazemos escolhas. Diariamente. E todas as nossas escolhas. Elas trazem consequências. Sejam elas boas. Ou ruins. Infelizmente. Lá atrás. Quando você soube. Que o seu marido te traia. Você achava que isso era normal. Que era comum. E eu entendo. Né? Essa questão cultural. Muitas vezes. Em muitos locais. Principalmente interior. As pessoas têm essa cabeça. De que. O homem pode tudo. Traição é normal. Nós mulheres. Estamos ali só pra servir. E isso nós sabemos. Que não é mais aceitável. Mas você vivia nessa realidade. Diante disso. Você acordou pra vida. Você pensou em você. Em crescer. Em aprender uma profissão. E massa. Muito bom. Porém. Você pensou que. Já que o seu marido te traia. Por que não fazer o mesmo? E aí está o erro. O seu marido errou. E muito. Em te trair. E você. Cometeu o mesmo erro. O traindo também. O correto. Como eu sempre digo. Não está legal. No relacionamento. Termina. Separa. Pede o divórcio. Tendo filhos. Ou não. Porque o importante. É nós fazermos. As coisas certas. Infelizmente. Você escolheu. Um caminho. Onde a traição. Foi a opção. E o pior de tudo. Você mentiu. Pro professor. Coitado. Que se viu envolvido. Com você. Um homem direito. Porque ele está com você. Até hoje. Porém. Ele não sabia. Que você era casada. E ele só não te deixou. Naquele momento. Porque você estava grávida dele. E muitos homens. Teriam deixado você. Mesmo grávida. É correto? Não é. Mas eu sei. Que muitos teriam essa atitude. E eu sinto muito. Meu amor. Eu sinto muito. Por você viver. Metade da sua vida feliz. Metade triste. Porque sim. Você deixou uma filha para trás. E talvez o correto. Seria você. Encarar. Lá atrás. A realidade. Pedir o divórcio. Não abrir mão da sua filha. E a partir disso. Viver a sua vida. É encarar essa realidade. E assim. Infelizmente. Você não pode obrigar. A sua família. A sua mãe. O seu pai. A sua filha. A te aceitarem. Infelizmente. É o preço. Que você está pagando. Diante das suas escolhas. Se você acha. Que é viável. Sei lá. Tentar conversar com a sua filha. Pedir perdão para ela. Explicar toda a situação. Se sua filha. Ela se permitir. A te ouvir. Você pode tentar conversar com ela. Pedir perdão para ela mesmo. De verdade. E quem sabe. Se for da vontade de Deus. Ela conseguir se permitir. Ter uma conexão com você. Eu espero que você consiga. Porque ninguém merece. Viver assim. Com a filha. Que está viva. Mas ao mesmo tempo. Uma filha que te enterrou. No coração dela. É triste. Eu fico até sem palavras. Eu fico assim. Realmente muito sentida. Meu amor. Por tudo. Sabe de verdade. Eu vou orar muito por você. Para que essa situação. Em algum momento. Se resolva. Reflita direitinho. Entregue a sua causa. Na mão de Deus. Peça perdão para ele. Eu tenho certeza. Que você já fez isso. Se você pediu perdão para Deus. E se arrependeu de verdade. Deus já te perdoou. E peça orientação para Deus. Sobre o que você fazer. A partir de agora. Como você pode conseguir. Se reaproximar da sua filha. Mas tenha em mente. Que assim como você. Fez uma escolha lá no passado. A sua filha também tem o direito. De escolher. Talvez. Ela não queira. Nunca mais. Viver. Tendo um laço. Tendo uma relação com você. Vai doer. É triste. É doloroso demais. Mas precisamos encarar a realidade. Mas eu vou torcer. Para que em algum momento da vida. A sua filha consiga te perdoar. E que vocês possam recomeçar. De uma maneira diferente. De uma maneira coerente. E que Deus tome conta da situação. Tá bom meu amor? Mais uma vez. Muito obrigada pela confiança. Muito obrigada pelo envio da sua história. E vocês meus amores. O que é que vocês acharam da história de hoje? Eu acho que eu não tenho nenhuma história aqui no canal. Parecida com esta. O que é que vocês fariam. No lugar da nossa amiga? O que é que vocês tem a dizer para a nossa amiga? Conta aqui para mim. Que eu vou adorar saber. Eu espero que vocês fiquem bem. Se cuidem. Beijos de luz. Tchau, tchau.